Virtuosos, então hoje eu vou colocar aqui assim, agora a casa em ordem. Por que as meninas não ajudam, não afastam e tal, né? Que coisa mais linda! Não, não afastam e tal, né? Não, não afastam e tal. Não, não afastam e tal, né? Bom dia, minhas virtuosas, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, paz e senhora a todas vocês. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tava falando com vocês agora, agora, agora lá no Instagram. Gente, deixa eu dizer uma coisa, tá inverno ali fora, tá inverno ali fora. Eu tô de vestidinho porque eu vou faxinar e eu não sabia que tava assim tão frio. Aí eu fui abrir pra mostrar pra vocês lá no Instagram a temperatura. Gente, tá inverno aqui fora e tá aquela chuvinha molha, bobo. Olha ali, olha ali aquela chuvinha bem fininha, sabe? Nossa, e tá friozinho, gente, de usar moletom, de usar casaco, tá bom? Tá bem frio. Marido tinha me dito, porque marido tá na capital, né? Que agora, daqui a pouco ainda, ainda não tá no horário, mas aí depois, perto do meio-dia, ele entra no segundo emprego dele, né? Então, ele tá na capital. Aí ele disse, tá chovendo aqui. Aí quando ele disse que tá chovendo aqui, eu moro no Rio Grande do Sul, porque ele não sabe, né? Então, a capital é Porto Alegre. E aí eu moro do ladinho de Porto Alegre, grava Thaí. Aí, assim, do ladinho, né, gente, que eu digo, mas dá aí uma hora e vinte, mais ou menos, de distância. Aí eu disse, então, vai vir pra cá, né? Nem liguei a lavadora, nem liguei a Dona Maria, gente, porque não tem como, né? Eu vou só lavar umas camisetinhas dele, do segundo emprego dele, né? Porque da empresa, mesmo de ônibus, tem bastante camisa ali. Mas aí da loja, tem pouca, né? Então, não tem, na verdade. Só isso que eu vou lavar depois e seco na secadora. Porque não vale a pena, gente. Tá bem, assim, bem inverno. O inverno, de novo, aqui no Sul. Mas tá bom, aí eu não sabia, coloquei o vestidinho, mas que eu vou faxinar, né? Então, acaba que eu vou me esquentar. Virtuosas, então, hoje eu vou colocar aqui, assim, agora a casa em ordem. É segunda-feira, né? Segundô. Ontem eu mostrei meu final de semana pra vocês. Então, assim, a gente faz coisas, mas não, assim, de limpeza da casa, né? Então, assim, banheira, manutenção, porque eu lavo na quinta. Mas tem que fazer uma boa de uma manutenção. Eu tenho que pegar a minha cozinha, que tá assim, ó. Tem louça, tem tudo lá. E trocar os meus crochêzinhos, que estão pedindo socorro lá. E quebrou uma caneca minha, a alça, uma caneca linda, branca. O Levi que quebrou. Puxou e caiu. E aí, eu vou ver se eu coloco uma plantinha nela, alguma coisinha, pra usar ela ali na decoração, né? Porque não tem como tomar mais dela. E vou mostrando tudo pra vocês, gente. Espero que vocês gostem de passar mais esse vlog. Espero que esse vlog de hoje motive vocês, a mulher, aí a cuidar da sua casa, né? Das suas coisinhas com o máximo de amor que a gente conseguir, né? Cumprir as nossas obrigações e fazer um pouquinho além do que a gente, das nossas obrigações aí, né? Porque Deus, assim, se agrada, né? Colocar o amor de Deus em tudo, né? Tem sempre uma virtuosa que diz, vai, eu me impacto muito quando você diz assim, vou fazer desse dia, né? Pra glória de Deus. É verdade, gente. Porque não é fácil o que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? De dona de casa. É muito compromisso, é muita coisa. Às vezes a gente pensa que vai pirar, né? Gente, eu mesma, essa semana, eu tô lotada de compromisso. Vocês não têm ideia. O tanto de compromisso que eu tô, gente, tanto compromisso, assim, de ter que resolver pelo telefone, quanto o compromisso de ter que sair de casa, o que pra mim é bem mais complicado. Mas vamos lá, vencendo um dia de cada vez, escolhendo as nossas batalhas diárias naquele dia, né? E tudo pra glória de Deus, né? Vamos limpar a casa pra glória de Deus, arrumar uma cama pra glória de Deus, limpar o banheiro pra glória de Deus, né? E Deus vai se agradando, né? E vai nos fortalecendo mesmo, vai nos ajudando no nosso dia a dia. Tá bom, mulherada? Então, é isso. Eu vou dar um jeito aqui no meu quarto, mas eu vou com vocês lá pra minha cozinha. Porque aqui no quarto eu nem vou trocar roupa de cama, então eu vou fazer a minha caminha posta da semana, que já tem ficado aí mesmo. Já tô até aqui, ó, com a minha misturinha, limpa móveis, que fica muito cheiroso, é muito maravilhoso. E vou tirar os pozinhos aqui, erguer tapete, mas o mais brabo é sala e cozinha. Esse barulho é que as meninas já estão arrastando coisas lá no quarto deles, que tava desse jeito. Então, colocando livros no lugar, colocando roupas no lugar e deixando só o chão mesmo pra mim aspirar e passar um pano. Tá bom? Então vem comigo, mulherada. Vamos lá se motivar. Tchau. 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 Gente, deixa eu falar pra vocês. Tchau. 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 desse aqui, ó, desse Uau Perfume se eu tô gostando, né? Então deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu sou bem sincera, né, gente? É assim, ó. Ele fica, assim, embaçado, tá? Você vai colocar em eletrodoméstica essas coisas assim, ele fica embaçado. Eu uso, gente, as minhas misturinhas mesmo, ó. O Multiuso Caseiro, que meu Deus do céu, ele é poderoso, assim, limpa vidros, não deixa marca d'água, não deixa embaçado. E o Limpa Móveis também não deixa. Então por isso que eu passei ele na geladeira que, no caso, como ele tem lustra móvel, não precisa lustrar, né? Então, assim, esse aqui, ele é maravilhoso por conta do cheiro. O cheiro dele é muito bom, dá um cheirinho de limpeza. Então eu acabo que eu... Acabo finalizando aqui a pia com ele de noite. As meninas lavam também a ossa, né? Acabo finalizando com ele. O que mais, gente? Fácil na mesa, assim, sabe? Às vezes, após o almoço ali, aí eu passo ele na mesa, tá? No balcão aqui da cozinha, assim, só no balcão mesmo, que daí é MDF, né? Eu passo ele também mais assim, pra limpar os eletrodomésticos, pra limpar micro-ondas, fogão, então, nem se fala. Porque o cooktop fica tudo embaçado, tá bom? Então não é bom pra isso. Mas ele é bom por conta do cheiro, tá? Que dá aquele cheirinho de limpeza gostoso. Mas não pra esses outros afins. Essas outras coisas, eu tô aqui dele usar minhas misturinhas mesmo, né? Aquela que eu usei na geladeira ali, a limpa móveis. E aí, nos eletrodomésticos, não tem jeito, gente. No fogão, tem que ser o nosso... a nossa misturinha do multi-uso caseiro mesmo, tá? Eu já temperei o meu frango ali, coxa e sobrecoxa, pra adiantar, gente. Daí, enquanto eu vou limpando aqui, ela vai ficar pegando tempero ali na geladeira. Eu temperei ela bem temperadinha. E... Que daí já me adianta, né? Aí, depois que eu terminar tudo aqui, aí eu coloco ela na airfryer. E aí, a gente já tem a carne ali da airfryer. Tá bom, gente? Então, deixa eu continuar aqui. Música 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 Gente, meu aspirador expulsou todo mundo aqui, as meninas levaram o Levi lá pra dentro, pro quarto, pra ele assistir a Aline Barros lá, sabe? E aí, porque ele fica apavorado, porque ele fica apavorado com o barulho do aspirador, né? Então eu aspirei tudo, gente, não mostrei pra vocês, porque senão esse vídeo vai ficar duas horas, porque eu faço muita coisa. Mas aspirei tudo, ó, mas aspirei tudo, ó, tá bem aspiradinho, já erguei assim, hoje é dia de eu arrastar, né? Então arrastei e já aspirei, e tirei pó daqui, já vim tirando pó assim, pó daqui, ai, tá vindo tanto broto novo, gente, que coisa mais linda, olha, é muito broto novo. Tá vendo? Esse daqui é o que ela veio, né? Que é esses maiores, ó, ó. Mas esses pequenininhos são tudo filhinhos, olha aqui, gente, ela tá amando, ela amou ficar aqui. E esse aqui foi o marido que fez, gente, ele pegou uma amostra, eu peguei uma amostra na internet, aí ele comprou a madeirinha e fez pra mim, e aí como combinou assim com os tomos dos móveis aqui da sala, né? Então assim, deixa eu tirar uma dúvida que sempre tem desse meu tapete, ele é de sisal, maravilhoso, comprei ele no Mercado Livre, só digitar tapete de sisal e vai aparecer algumas amostras ali, né? É que eu já arranquei a etiqueta dele, tá vendo ali? Senão eu dizia a marca pra vocês. Mas eu mostrei até quando eu comprei aqui pra vocês, tem vídeo no canal, tá bom? Se eu encontrar o vídeo, eu coloco no primeiro comentário pra vocês. Aí me perguntaram assim, Vã, como você faz em apartamento pra bater o tapete e tudo mais? Gente, eu moro em térreo, tá? Então eu posso lavar o tapete, assim, lavar dentro de casa é complicado, mas tipo assim, passar uma boa escovada e colocar ele no sol, no verão, faço muito disso, coloco ele ali fora. Mas assim, meu tapete ele é limpo, gente, por quê? Porque eu aspiro ele todos os dias e passo pano pra ele ser sisal, e passo pano nele todos os dias, ele dificilmente ele fica sujo. Quando tem uma sujeirinha, eu vou com a buchinha, passo a buchinha, passo um paninho e fica limpinho. Mas eu lavei ele uma única vez desde que eu comprei, uma, deixa eu ver, uma ou duas vezes, e foi lá na minha sogra daí, tá? Mas ele assim, ele é limpinho, gente, de verdade, porque eu faço isso todos os dias. Então eu aspirei os tapetes, o sofá está bem aspirado, eu levei uma meia hora pra aspirar a casa, porque estava muito suja. Lá no quarto das crianças, eu aspirei as grades das camas, mas foi só porque elas organizaram tudo. Aí Davi foi pra ali, ó, por conta do barulho do aspirador, mas já aspirei meu quarto, aspirei banheiro, e as crianças estão ali. E aí pra cá eu já mostro pra vocês, né, como ficou a organização. Agora eu vou pegar uma aguinha pra passar pano. Passar um bom pano, porque tem assim, manchinhas de açaí, gente, por várias partes da casa, que a gente passou fim de semana comendo açaí, né? Então tem açaí aqui, tem açaí aqui, tem açaí lá no piso do quarto deles. Então tá assim, bem sujo o chão, tá sujindo mesmo. Eu só não vou, vou de pano, sabe? Vou de pano hoje. Aí algumas partes que eu vejo que só o pano não vai resolver, eu pego uma buchinha e passo. Mas assim, não vou molhar todo o piso e esfregar, porque agora que tá querendo vir um sol, ó. Choveu, 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 e agora tá querendo abrir um solzinho, tá bem frio. Então eu não posso, assim, deixar tudo muito escancarado, por conta do, principalmente do Levi, que teve aquela bronquiolite, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei que tem sempre gente nova e daí pergunta, por que as meninas não ajudam na faxina e tal, né? Gente, a faxina da casa eu gosto de fazer. Eu sou bem sincera pra vocês, sou bem chatinha, sou bem detalhista pra algumas coisas. Eu acho que é mais rápido quando eu faço. E as meninas já me ajudam muito em outras coisas. Então, as louças, né? Almoço, janta, raramente eu pego pra lavar, raramente mesmo. Então, só quando eu quero caprichar em alguma coisa, fazer uma faxina no fogão, aí eu lavo. Mas do contrário, assim, no normal, dia a dia, querem lá em meio-dia e as minhas a noite. Então assim, elas já me ajudam com o Levi, por exemplo, estão lá brincando com o Levi. E a Kerala tem aula de manhã. É que a aula dela já encerrou, eu tô bem atrasada, vai ser meio-dia agora, gente. A aula da Kerala encerrou mais cedo, ela não teve um período, encerrou mais cedo. E aí, ela tá com a Yasmin entertendo o Levi. Então elas acabam entertendo o Levi pra mim, trocam fraldinha se precisa. Então assim, me ajuda muito já isso aí, né? Então elas me ajudam em outras coisas, numa organização, ajuda o Levi a organizar os brinquedos. Um cada um pega uma coisa no meu dia-a-dia, mas a faxina eu gosto de fazer. É uma mania minha. Esse aqui é o paninho que tava da limpeza, né? Eu já vou colocar de molho. Aí aqui eu tô com o paninho de chão bem limpinho. Olha aqui, gente, o vento. Higienizei a minha lixeirinha, tá trocada também. Já levamos o lixo lá pra frente. Aí eu vou colocar água. Eu coloquei deterizente de louça aqui, gente. E eu vou colocar um pouquinho de cloro, ó. Porque o meu chão hoje tá precisando, tá? Então é um pouquinho de cloro que ajuda na limpeza mesmo. Vou colocar um pouquinho de koala. Vou colocar uma tampinha desse aqui. Já vou mostrar pra vocês que é maravilhoso, muito cheiroso. Nossa, o marido sempre elogia o cheiro da casa e as crianças também. Que é com esse Walper, com as flores vermelhas. Tô usando desinfetante lá no banheiro, né? Mas dá pra usar ele assim porque é muito cheiroso. E aí pra secar mais rapidinho eu vou colocar um pouquinho de álcool. E vai ser isso, tá? Vou passar pano em toda casa assim, gente. Bom pano. Então eu venho primeiro com o pano bem molhado. Bem molhado mesmo. E passo em tudo. Venho novamente, né? Lavo o pano e venho com o segundo pano bem sequinho. Pão do solei, pano do solei, pano do solei, pano do solei. Pão do solei, pano do solei, pano do solei, pano do solei. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.